Aí quando eu era criança, meu avô comprou a cartela de um bingo de um carneiro e falou pra mim Meu filho, comprei essa cartela desse bingo pra você ganhar o carneiro pra nós comer a buchada Tá bom, vovô, eu vou ganhar pra nós comer a buchada Que porra é buchada? E aí eu fui pro bingo, tava lá marcando os números, de repente, só faltava uma pedra pra mim E aí o locutor falou Número 50 de rombo! Eu tenho 50! Bati! E eu ganhei o carneiro Gente, eu corri lá e ele foi conferir minha cartela E eu tinha batido Aí eu desci correndo pra avisar meu avô que eu tinha ganho Ei, vovô, vamos lá na praça buscar o carneiro pra nós comer a buchada? Porque eu ganhei Qual é essa da peste essa, menino? É de mentira, tu ganhou o bingo, ganhou o carneiro? Ganhei, eu ganhei o carneiro, vamos lá buscar pra nós comer a buchada? Meu avô pegou na minha mão e a gente subiu bem rápido pra ir buscar esse carneiro E quando a gente ia subindo, meu pai já vinha descendo com o dinheiro Ele já tinha vendido o carneiro na época por 40 reais Ó meu filho, já vendi o carneiro, já, já vendi já O senhor vendeu meu carneirinho? Vendi, vendi, o rapaz botou 40 reais nele Eu vendi, ó, tá aqui Eu vou dar 35, depois eu lhe dou os outros 5 Aí quando eu cheguei em casa com os 35 reais Minha tia tava precisando pra colocar o encanamento na casa dela Aí ela pediu emprestado e nunca me pagou Aí eu fiquei sem nada Foi mesmo que não ter ganhado o carneiro E aí eu vou dar pra cá E aí eu vou dar pra cá